Música Quem conhece uma mulher recalcada grita Ai recalcada Música Respeitem Elas falam que ela é pilantra, o que? Pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Então deixa ela dançar que ela não é pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Ela sabe que é gostosa e quebra o baile todo Tá sempre perfumada e lança um cordãozinho de ouro Zoar o plantão e não ligar pra nada Desperta até inveja nas mina que é recalcada Ai recalcada Elas falam que ela é pilantra, o que? Pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Então deixa ela dançar que ela não é pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Isso é despeito das mulher que é recalcada Então deixa ela dançar que ela não é pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Ai recalcada Elas falam que ela é pilantra, o que? Pilantra nada, isso é despeito das mulher que é recalcada Então deixa ela dançar, que ela não é pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Ela sabe que é gostosa e quebra o baile todo Tá sempre perfumada e lança um cordãozinho de ouro Ela zoa o plantão e não liga pra nada Desperta até a inveja nas mina que é recalcada Elas falam que ela é pilantra, o que? Pilantra nada, isso é despeito das mulher que é recalcada Então deixa ela dançar, que ela não é pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada Elas falam que ela é pilantra, o que? Pilantra nada, isso é despeito das mulher que é recalcada Então deixa ela dançar, que ela não é pilantra nada Isso é despeito das mulher que é recalcada A recalcada A recalcada A recalcada A recalcada Respeita, a recalcada A recalcada Oh my